Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Pronto, tudo resolvido Aqui, ó Caraca, bro Não se buguei, meu Miguel, fala a verdade Eu sou ou não sou um pai nota mil e fino Espero que tu seja um pai vivo E eu não tenho que ler só a nota de falecimento Depois deste teu empréstimo com o Paulão Boa tarde, família Ô, Michel, Michel, Michel chegou Filha, filhota do meu coração Olha o que o papai trouxe pra você Um presente, filhota Nossa, mas nem é meu aniversário Não, o que tem uma coisa a ver com a outra? Você é minha filha, eu tenho todo o direito De te dar um presente a hora que eu quiser Olha aqui, olha aqui Ah, um notebook gamer Meu Deus, mas o que aconteceu com o outro? Morreu Overdose de cafeína Ô, fica quieto, cala a boca Eu, hein Não importa, filho É importante que eu resolvi o problema Eu comprei um notebook novo pra você Principalmente pra você não perder O concurso de hoje à tarde, né Eu adorei, pai Muito obrigada, eu tô muito feliz Ah, eu também tô muito feliz, meu Michel, olha como eu tô feliz Né, principalmente porque você Vai ganhar os 10 mil reais, né 10 mil reais? É, os 10 mil reais Que 10 mil reais? Os 10 mil reais 10 mil reais? 10 mil reais que você vai ganhar no concurso Não, pai, você entenda tudo errado Não são 10 mil reais São 10 mil sox Sox? 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 Tio, o senhor quer folhe glota? O que que é isso? Sox? Sox, meu Sox, sox Não, 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 tio Não é isso Sox É a moeda do jogo É de mentirinha Não vale pra nada 10 mil sox O que eu vou ganhar Esses 10 mil sox Se eu não pagar O Paulon Até semana que vem Boa sorte, pai Tio Deu teto preto O Paulon vai me matar Não, não, calma Calma, calma Take it easy Take it easy Calma, olha aqui Vamos pensar pelo lado Bom Se tu morrer Não vai ter que pagar a dívida Até que não é uma má ideia Ai, meu encontro Foi uma delícia O Gato é um cavaleiro Tem que ser cavaleiro Pra encarar o dragão Olha aqui Vai se organizando Que ele vai vir jantar aqui Faz alguma coisa decente, tá? Ele só gosta de comida gostosa Senão ele não tava nem comigo Paulão chegou Paulão chegou Quem? Paulão? Paulão de Jesus Mas o Jesus Isso é por causa do tamanho Porque de atributo mesmo Ele tá mais pra citar de Deus Por quê? Porque o seu Deus é pequeno Ai, mas que cara Gente, mas também A gente não pode ter tudo Peraí que eu vou atender a foto Paulão Oi, filho Nossa, que gato Família Posso te chamar de meu namorado, né? É claro, Dorinho Então entra Fica à vontade Obrigado Olha, o meu nome é Paulo Mas pode me chamar De Paulão Valeu, Brody O que que é? Algum problema? Tá sem ar? Agora também sem mão Eu acho as porosas Ele tá esfarelando por dentro Essa casa aqui me lembra você Eu, por quê? Porque ela é bem Distribuída Ai Ô pai, o que que você tá fazendo aí? Shhh, fala baixo O cara que tá aí É o agiota Ele é namorado da Doralissa Acho que ele vem me cobrar Então A gente fez uma reforma Assim, geral Na casa Assim, toda Agora falta reformar O rombo Que Que essa reforma Fez no meu bolso Não é encostado Esse é ninguém É Ele é teu pai, ô, cabeção Eu acho que ele tá tentando parar de tremer Tremer? Não, não Ele tá tentando arrumar a TV Mas que TV? É Mas você Tá tão Biltrofosa Que isso? Virou talarico agora, ô lindo? É eu, hein? Ô, ô, ô Esquece o nome Paulão Ação Mas 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 você tá tão Biltrofosa Que isso? Virou talarico agora? Eu, hein? Ah, pelo amor de Deus Ô, ô, ô Paulão, vamos lá pro meu quarto Pra gente Tomar um drink Antes do jantar Vai, vai, vai Ou ouvir uma música suave Que recebe o banho Vai, toma uma Ele já foi Ele já foi Ele já foi Olha aqui Exceção Quando você tiver sendo espancado Finge que tá morto Isso dá sempre certo nos filmes Cala a boca, tio Agora só tem uma pessoa Que pode me ajudar Quem? Ô, ô, ô Betinho Pô, é Precisa salvar a minha pele Preciso de ajuda Olha, no momento Eu só tô podendo salvar a minha pele Poros abertos Por que é que você tá me olhando assim? Oxe, o que é isso? Eu prefiro voltar pro armário Do que te dar qualquer coisa Américo, fala É sério, Betinho Cara, eu tô indo pro buraco Você é cego Isso aqui é um buraco Você tá no fundo do poço Ô, tio Betinho Meu pai precisa de uma assistência Ele precisa de uma grana É Eu sou meu sobrinho A única assistência aí Que vai salvar ele É a assistência espiritual Porque com a quantidade de dívida Que ele tem Só rezando Betinho, por favor Cara, quebra essa pra mim Mas diga uma coisa, Américo Você vai atrapalhar meu momento Skincare mesmo É urgente, entendeu? É que eu achei que a Michele Fosse ganhar uma bolada É, e aí ele foi lá E fez uma burrada É Ele pegou a grana com a Jota Comprou um notebook novo E já tava contando com a grana Que não tinha ganhado ainda Olha aqui, Américo Eu vou te dizer uma coisa Que ninguém disse Tendo coragem Você só não é mais burro Por falta de orçamento, sabia? Não, não, e o pior de tudo A Doralice tá namorando com a Jota E ele tá aqui em casa É claro Por trás de um agiota Tem sempre um idiota, né? Mas tudo bem Eu vou te ajudar Ah, maravilha Maravilha, é legal Muito obrigado, cara É assim Deus lhe pague Deixe Deus fora disso Que vai pagar meus honorários É você Porque senão eu vou meter Um processo bem grande Nas suas costas Prontinho, cheguei Cheguei Pai, cadê o meu computador novo? Eu preciso dele pro concurso Ele teve um problemão, filho Eu tive que devolver Foi problema na placa-mãe? Problemas no pai Esse aí não tem mais conserto Filha, olha só O teu tio, Cris, falou Que você pode usar o computador dele À vontade Tá logo ali Vai lá, vai lá Oba! Ai, que delícia! Paulão! Ai, meu Deus Américo? Oi? Mas quem é vivo Sempre aparece Enquanto tá vivo Vem cá Vocês se conhecem? Nós temos um negócio pendente E o Américo vai ficar sem dente Ah, entendi Américo, além de fazer cagadas É um especialista em contrair dívidas Não, Doralício Esse cara é um agiota Isso é o Paulão Ô, Paulão, olha só Aqui, eu não quero ficar te devendo porcaria nenhuma Toma aqui teu dinheiro Aqui, setinho Aqui, três mil A produção já contou o dinheiro Toma aí Três mil Três mil? Três mil Só três mil? Não é só isso não, rapaz Como assim? E os juros? Protesto meritíssimo Gostaria de adentrar a tribuna Eu, Roberto Com a OAB 327472 SP São Paulo lotado no Bexiga Gostaria de dizer que na condição de advogado do Senhor Américo Esse empréstimo deveria ser feito sob a luz da justiça Eu adoro fazer justiça com as próprias mãos O Miguel também, no banheiro O que que é? Não gostou? Sorry Não gostou Pera aí, se você não me pagar os juros Vai ter pau pra mais de metro Epa, independente dos juros, eu já tô querendo Olha, vamos resolver essa parada aqui agora Pera aí, pera aí, pera aí Ô, Broca, cadê a modéstia? Eu tô sabendo que esse paulão aí tá mais pra gravetinho Como é que é, rapaz? Eu adoro ver você assim, nervoso Fica tão sexy Calma, respira fundo Eu quero saber pra que é esse nervosismo todo Eu vou contar uma coisa, hein O negócio aqui vai começar a ceder Dentro da minha cueca já tá soltando Ô pai, ô pai, você disse que ia espancar esse tal de paulão aí Que seu apelido na escola era parede Parecido com as paredes aqui de casa Tudo cheio de infiltração Vamos resolver essa parada aqui O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Sai, Américo Ele tá querendo matar seu marido e querendo matar a gente também Help nos Pera aí, eu desconheço Como é que é? Conhece da onde? Eu te atendi ontem no hospital, tava passando mal Tava cheio de fricote por causa de uma agulha Para! Não, 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 não Assim você me quebra Não era uma agulhinha, não Era uma tremenda de uma agulha Pô, meu maior furo É, o furo vai ser maior se você não deixar meu marido em paz Olha aqui A minha amiga gravou tudo A gente não deixou na internet, não botou lá, meu amor? Pra não acabar com a tua reputação Mas eu posso mudar de ideia Você quer pagar pra ver? Paga pra ver? É, paga pra ver Eu perdoei Mas não esqueci Vai daí, rapaz 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 Vai lá, rapaz Vai lá, que tem onda nessa zorra, rapaz Falei pra você que eu ia dar jeito nele, minha filha Eu quero ver você dar jeito nos meus honorários Eu vou descontar do aluguel, tá? Américo, o que foi que tu fez? É, eu quebrei o notebook da Michele Como assim? É, ele pegou o dinheiro emprestado e comprou um computador novo Como é que? É, Américo? Não, mas ele devolveu o computador, ele devolveu a grana pro agiota Mas o cara quis comprar junto É, mesmo Resumindo, eu achei que eu ia morrer na mão do Paulão Ah, achou errado, amor Você vai morrer pelas minhas, pô! Eu tô indo aqui, viu? Tô com muito cliente online pra atender hoje, meu irmão Ah, eu também vou nessa porque eu tenho que aquecer pro jogo Ah, tem que aquecer mesmo, né, tio? Porque faz tempo que o senhor não entra numa pelada Ignorei e saí É Uh, alarme falsa, alarme falsa, M.H.A., alarme falsa Ah, tranquilo, é só um... Eu tô ferrado Agora? Cinco temporadas de transfigonismo, meu mestre? Eu tô falando da trança que eu prometi pra Michele, eu tô 101 centavos Olha só A pasta de chocolate belga que a minha irmã mandou pra mim Olha que chique, a Nina que mandou Caramba, mamãe é demais, gente Essa noite eu sonhei que eu queria comer um chocolatinho e mamãe atendeu Não viaja, Dundum A Nina tá cagando e andando na nossa cabeça Ela só mandou isso aqui pra gente ficar com inveja Ô, Doralice, você vai manter essa pasta aí guardada, é? Vou revender para Ananias pelo dobro do preço Porque ele gosta dessas coisas assim, chiquis, finas Não é à toa que ele tá comigo Fina, eu não sei, agora acabada, tu já tá Sabe uma coisa? Eu vou é pro meu encontro, meu doce encontro Ah, tá Tua madrinha me deu uma ideia sensacional, cara Eu já sei como é que eu vou conseguir o dinheiro pra comprar a trança da Michele Américo? Que isso, rapaz? Ô, tu não precisa disso, não Tem outras formas honrosas de você conseguir esse dinheiro Você acha que é mole arrumar um velho rico baixo de bancada? Um becil, um becil Para de pensar besteira, eu tô falando da Mary Cake Lembra que eu vendia bolo pela internet? É, é Cuidado, hein, Américo? Daqui a pouco tu vai vender a rosquinha E você? Eu não uso o teu bolo de rolo, hein? Ih, não uso o meu bolo de rolo Américo, fique sabendo que eu tô quase casando com a Sossô Ô, Cris, olha só, eu vou sair pra comprar os ingredientes Mas eu vou precisar de ajuda pra poder preparar as paráveis Opa, opa, se vai precisar de ajuda, eu aceito pagamento em bolo, tá? Vem cá, vem cá, vem Ô, Cris, olha aqui É só eu começar a usar que vai reativar automaticamente? Dá uma olhada aqui É só tu fazer isso aqui Aí tu joga pra cima Fecha esse aplicativo Agua Bota o wi-fi Tira o wi-fi Cadastrei tudo Só falta o entregador idiota Que vai aceitar trabalhar com um cara sem grana igual a tua Parabéns, idiota Tá contratado Sério? Sério Caramba, é a primeira vez na vida Que eu arrumo emprego sem ter que fazer uma entrevista Ou mostrar meu currículo e vim Não, é a primeira vez na vida Que tu foi contratado por alguém Mas é, isso aí é até verdade Coreia Vem ver esses ingredientes aí, ó Oi Tá Aham Aham Ô, Meco, não é mais fácil comprar massa ponta, não? Tá maluco? Essas massas caras pra caramba Cheias de grúten Isso vai atrapalhar o pessoal comprar meu bolo Ih Ah, é o Bençola Que Bençola Não chama ele assim que ele não gosta Oi Oi, pai E aí, já conseguiu sair de casa? Eu tentei ir ao mercado, mas o toque não deixou Aqueles preços em ordem decrescente acabam comigo O que acaba comigo são os preços em ordem crescente Ih, Américo, cada vez que eu vejo um produto de 4,89 Eu quero já arredondar pra 5 Eu não suporto ver número quebrado De quebrado já basta o senhor, né, pai? Vem cá, como é que tá minha mãe, hein? Ah, a gente tá se amando tanto Eu acho que a gente até vai renovar os votos Rodolfo, vem lavar o banheiro Vai que o DV te chama, pai Tchau, tchau Tá aqui, ó, deu R$25,90 R$25,90? É, e tá faltando fermento na tua lista pro povo crescer Tá faltando você baixar o teu preço pra não encolher o meu lucro Ah Eu vou sem fermento mesmo E você que sabe Ah, piô, e o fami ri O fami ri Depois eu te conto uma piada de japonês Eu tô cunhano, palhaço Uhul, olha só Ó o Crismoveu passando Quase caí, mas consegui disfarçar Ô, 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 Cris Cris, me ajuda aqui rápido Já tô indo, rapaz Vem logo, formiga atômico Formiga atômico o quê? Vem logo, Cris Vem logo Shhh O Crismoveu está descansando É, a dupla, né? O Crismoveu e o imóvel Isso não ajuda em nada nessa casa Bora, bora, man Pera aí Pera aí, rapidinho O que é isso aqui? Pah Primeira lixo Krai Parece que é dor É doze bandas Doze bolos Doze mesmo, me ajuda aqui Tá, tá Isso, faz o seguinte É... Coloca... um quarto de açúcar Um quarto de açúcar? Vai, vai, pera aí, pera aí Deixa eu ver direitinho aqui Isso, um quarto de açúcar Você mediu, cara, tem que ter um quarto, hein? Quem tem que ter um quarto sou eu, Américo. Tô nesse sofá duro uma temporada inteira. Mexe até ficar bem molinho, bem homogêneo, vai. Cadê o tabuleiro, Américo? Cadê o tabuleiro? Tá aqui, tá aqui, ó. Tem que acender o fogão. Tá molinho, sentiu? Eu tô sentindo que tá... Derrama aqui, derrama aqui logo. Mas tá cheio de pedra, Américo, ó. Então tem que assar pra dissolver. Vai pro forno? Vai lá, que eu espalho aqui, vai. Tá. Isso, abre o forninho pra mim, vai. Vai, vai logo, vai logo. Que isso, rapaz, foi seu cunhado. Ai, tá quente demais, Américo. Vai. Isso. Ai, vai. Eita. Ai. Agora, agora sim. É. A Mary Cake decolando. Baixa aqui. Eu bato pra lá. Bato pra cá. Ah, deve ser a encomenda da Lucy. Tio? Ô, tio. O que é isso? O que houve, tio? Não deu pra alongar, tio? Pelo estado não era pelada, era suruba. Eu joguei a pelada das duas e meia. Com duas e quarenta, você jogou dez minutos. Joguei cinco minutos. Os outros cinco eu levei pra chegar aqui. Ai, eu quero... Ai, meu Deus do céu. Eu quero essa casa toda arrumada, tá? Não quero ninguém aí deitado no sofá, que eu vou trazer o Ananiz aqui pra dar o golpe. Quer dizer, pra fazer a venda. A venda da pasta de chocolate belga caríssima. Ô, Diego. Tá, tô indo. Você vai pra piscina? Aham. Você vai levar nenhuma boia? Você não sabe nadar. Ela não precisa, porque jiboia... Sabe também o que é que boia? Essa sua piada ruim. Porque merda não afunda. Eita. Foi melhor que a minha. Foi, foi. Tomou-lhe um raduque. Jibo... Eita. Olha só. Mas será que... Ai, 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 ai. E agora? O que você vai fazer? Vou chorar. Ô, ô, meu Deus. Ô, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô, cadê o meu desempregado favorito? Não. Olha a campanha. Agora deve ser a encomenda da Luciana. Oi, eu te ajudo. Ô, 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 ô. Oi, Jana. Oi, Jana. Obrigado, tá? Obrigado. Simpática, Janaína. Ela é, gente. Um sorriso bonito, né? Aqui, prontinho. Deixa eu ver. Aê. Caramba, isso. Olha, tive uma ideia. O que vocês acham de eu cortar esse bolo em pedaços e vender pra cliente em potes? Eu esperava de qualquer pessoa. Só não esperava de você, Américo. Você não vai fazer isso com a minha sobrinha Michelle. Porque eu sei o que é ficar sem um bolo. Não seja um mau caráter, Américo. Eu chorei durante uma semana quando não tive o meu bolo. Agora foi isso. Ano passado. Repetindo. Eu volto. Tamo junto. Américo, muito obrigado por trazer minha carteira, meu irmão. Caramba. Será que o Miguel vai querer falar comigo, cara? Até que ele toca bem, né? Tô. Ele tem um dó, um ré, talvez um mi. É engraçado que eu já vi hippie tocando Jimmy Cliff, um Bobby Marley, agora tocando Zezé de Camargo, Luciano, um estudo. É. Não tem, safado. Caramba. Tá maluco aqui. Depois tu faz um sustenido. É? Uma dedilhadazinha? Ih, que foco. Tô ligado. Eu conheço um mi em cima de si, sem dó no sofá. O perigo é se relar. Desde quando tu entende de violão? Desde que eu comecei a namorar a Unha, ela vai falar o quê? A minha sessão não é um violão. Ela tá mais pra Siri. Siri? Gaica. Ah, dá um tempo. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Isso é recado. Vai voltar a morar com a mãe. Eu vou lá falar, calma, rapaz. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Ele te chamou de destino, vai te jogar contra a parede. Rapaz, eu vou lá falar com ele. Ô, 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 Miguel. Olha só, eu mudei de ideia. Miguel, você pode levar seus amigos lá pra casa, né? Pra poder fazer a ioga. Inclusive, a energia ruim não vai estar lá. Ah, o senhor vai viajar? Não esculhamba, né, Miguel? Eu, hein? Quem vai viajar é a Doralice, né? Grat luz, grat luz. Eu vou levar a galera. O senhor não vai se arrepender. Quem são? Apresenta pra... Esse aqui é o Bunda Seca, Sete Ervas e o Laricão. Ih, esse é o Bunda Seca? É o Bunda Seca. Bunda Seca, já que você é aquele. Esse aqui é o Sete Ervas. Esse aqui é o seu Rodolfo. Ele parece o seu Rodolfo. Olha o Laricão te olhando. Não, brincadeira. Vamos meditar, gente. Vamos meditar. Ah, eu tirei o pau no gato. Adotei, na verdade, um gato. E depois, pois, pois, vem, me foguei. E tem muito carinho. E castrei, trem, trem. E depois... Miau! Ô, Miguel, ensina a meditar com a tua galera. Peraí que eu quero ter essa energia, não é não, minha galera? Vamos começar pelo relaxamento. Isso, vamos soltar. Eu quero ficar com a alma, né? Isso. Só se for a alma mesmo, porque o corpo é difícil, né? Pelo amor de Deus, Américo, aqui é amor. Amor, amor, amor. Obrigado, universo. Obrigado. Gratidão, universo. Obrigado, universo. Só tem um maluco aqui. Obrigado, universo. Certo. Ah, o que teria de nós que já fizemos? Noralice! Onde? O que é isso? Você tá mexendo nas minhas coisas. Bem que eu queria, mas você não autoriza ou não colabora? Ah, deixa de palhaçada, você é maluca, é? Vem cá, o que você quer? Eu quero sair de casa. Eu tava procurando a minha chave reserva que eu guardava aqui nesse quarto na época que esse quarto era meu. Mas agora que você chegou, eu posso sair. É, tá bom. Você ficou presa, né? Eu vou abrir pra você. Ah, vai abrir pra mim? Por? Ah, então eu também vou abrir pra você. Mas tem que ser uma rapidinha. Você é meio desorientada, né? Você precisa tomar um chá de bússola, sabia, Noralice? Ah, é? É. Pois você não sabe o que você tá perdendo. Para com isso, que pra certas coisas eu tenho o meu corpo fechado. Para de papo, tá? Que eu tenho mais o que fazer, tô com atrasada, tá? Vai lá abrir a porta pra mim. Ai, meu Deus. Eu vou, mas mantenha a distância, tá, meu amor? Pau das ervas da Amazônia, da feira e do sacolão. Essa limpeza espiritual vai ser top. Ih, eu esqueci o incenso. Eu vou lá pegar, cara. Esqueci o incenso. Ué? Ô, tio, teve a prancha? Foi arrastada. Pelo mar? Ah, pelos pivetes do metrô. Teve arrastão. Ah, menina, essa onda de arrastão tá demais mesmo. Não, mas justo hoje. Pera da maior aéreo na arrebentação. Ainda bem que não teve, senão o senhor ia se arrebentar. O que é isso? Qual é? Pô, eu sou sinistro na batida, bro. Ô, Américo. Tio, o senhor sempre foi sinistro e sempre foi abatido. Deve ser fome. É. Qual é o rango hoje? Bom, é... Bacon de entrada e, para encher o bucho, lasanha bolognese. Lasanha com carne moída? Eu só vou deixar porque o senhor tem lugar de fala e a carne do senhor já tá bem moída. Ah, qual é? Qual é, bro? Olha que eu tô pegando muita massa aqui na academia. Ih, tá na academia, tá aguentando o quanto na rosca, seu lindo ovo? Olha, porque eu também tô com um personal aí, sabe? Ele tá... Ah, pá, pura massa muscular. Tá aguentando também? Eu tô aí, ah, se aguentar. Chega todo mundo faz elasticidade, que pá. Beleza. Eu tô com um personal que é pura massa muscular. Eu deixo duas vezes e ninguém entrou. E ninguém entrou. Pura massa muscular. Pô, logo avisando pra vocês dois, cara, com esse frufru de vocês dois aí, ó, que esse jantar é pra turma da ioga do Miguel, hein? Me bota nessa fita. Pô, cara, eu sou amarrado nessa vibe Woodstock, todo mundo peladão, maior viagem, cara. Tinho, o senhor já tá na maior viagem, já faz muito tempo, não vai ter ninguém da sua idade. E eu, hein? Ai. Puts, Guilherme. Ah, o que foi agora, Mérico? Esqueci o tempero da carne. Ah, é novidade. É barra. Ué, e esse mato aqui? O quê? Que maravilha, vou usar pra fazer o molho. É, bolonhesa de carne moída, lasanha de carne moída com molho de ervas. Vou conquistar a galera do Miguel pelo estômago, tio. Ai, 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 ai. Ah, eu não vi. Minha esponja energética está absorvendo tudo. Tudo, tá absorvendo tudo, absorvendo tudo. Olha, ele tá fazendo uma limpeza do ambiente, viu, gente? Pra quê? Eu já fiz faxina ontem. Vai, limpeza espiritual, América. Tudo que atrapalha e atravante vai embora dessa casa. Tá pedindo pra vocês dois saírem, hein? Pai, pai, não fala assim, que senão você quebra o fluxo. Se a energia vai lá pra baixo. Tomara que vá mesmo, Miguel. Tu já viu o preço da conta de luz? Já tô sentindo aquele flow vibrando dentro de mim. Isso daí deve ser gás, tio. Eu tô curtindo, eu tô curtindo. Ai, me arrepiai. É porque teu canal tá abertinho. Ah, e tua mente tá fechada. Vou mandar comprar umas folhas em Jabaquara pra ver se abre o seu canal. Eita, aproveitando que eu tô vibrando na energia da paz, me faça um favor. Agora. Calem a boca, inferno. Ih, chão, 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 chão. Gostei. Chão, chão, chão. Gostei. Não, não, não. Não, Michele, não, Michele, não. Michele, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, que depois eu te explico. Fica aqui, fica aqui. Cadê minhas ervas sagradas que estavam aqui? Aqueles matos? Ué, eu coloquei dentro da panela pra poder fazer o tempero da carne. Não, pai, a gente ia usar. A galera é vegana. Perdoa, universo. Ele disse que ia usar as ervas? Tá, meu filho. Eu acho que já tá usando há muito tempo. O velho Lindofo também deve estar usando essas ervas aí. Com toda certeza. Agora sim, essa vibe dele, essa vibe do Miguel meio maluco beleza, eu até que gosto, sabia? É, maluco meu irmão até tá, agora beleza tá. Gente, olha só, eu preciso agradar o Miguel, por favor. Eu preciso fazer minha lasanha, dá pra sair daqui os dois? Ai, bota a música aí, que eu quero ouvir. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 É pra mim, é pra mim. Deve ser o meu vestido baloneiro. Ai, tomara que caia tamanho P, P, P. No teu caso, é tomara que caiba, né? Tio, tio, eu vou limitar uma nota fiscal que eu fiz minha primeira venda. Ok, bro, ok. Ai, ai, meu Deus. O vestido chegou. Tô louca pra fazer a lhe feita. Obrigada. Tô louca pra ler o vestido baladinho. Meu Deus do céu, que delícia. Tá mais pra valonês, né? Que cheiro de valão. Gente, como é que eu vou no meu casamento chequear com essa roupa fedida? Se eu não queria atrair homem rico, então vai conseguir. Como? Por quê? Eles não se amarram naqueles queijos fedorentos que custam a nós? Então, o cheiro tá igual. Eu queria mavar nessa festa. Eu queria ser o centro das atenções. Eu queria aparecer em todas as redes sociais no dia seguinte, dizendo dar a licença, acabando na pista. Eu queria fazer sucesso. Então vai sem o vestido, que pra mim é um sucesso. Pelo que não dá tempo de lavar. Então, eu já sei. Eu vou botar o vestido lá na área, pegando um sol pra ver. se essa inhaca sai. Vai. Vai. Volta logo. Oi, Biloca. Oi, amor. Cadê a Michele? A Michele? Acabou de chegar, Biloca. Ai, como é que tá indo o bazar? Ô, Luciana, olha só. Sucesso. S, U, C, cedilha, S, cedilha, ó. Luciana, já vendi quase tudo. Nossa, que orgulho, Biloquinho. Mas vem cá, você fez o checklist como eu pedi, né? Luciana, não me fala em cheque não, que me lembra logo um cheque especial. Ó. Mas relaxa e confia em mim. Nossa, a última vez que você falou isso, eu engravidei da Michele, né? Ô, Luciana, até parece que você não me conhece. Não, é por isso mesmo. Se eu não conhecesse, talvez confiasse mais, né, Biloquinho? Fica tranquila, Luciana, que eu vou pagar a internet e mais tarde, quando você chegar, que a gente estiver lá no quarto, a gente vai fazer a conexão. Que delícia, Biloquinho. Então tá, até mais tarde, amor. Tá bom. Beijo, Biloca. Tchau. Papai, adivinha quem ganhou as Olimpíadas de Matemática? O quê? Não vai dizer que foi você, filha? Não, foi a Luiza da minha sala. Mas eu fiquei em quinto lugar. É, quinto lugar já tá bom, né? Filho, então me ajuda a fazer umas continhas. Vem, vem. Quantos participaram? Cinco. Cinco? Cinco. Vai tirar o uniforme. Vai, vai, vai. Tá bom. Obrigada. Vem cá, vem cá. Me ajuda a fazer aquilo. Tá dando tudo certo. Se você me ajuda a fazer umas contas, tá dando certo, mas por enquanto vai dar merda. Vai dar merda. Não, por nada não. Eu sou muito sexy dançando, hein? Sexy. Muito sexy. Eu nessa pista, eu ia até de manhãzinha. Ô, Sossô, tá falando de mim, né? Não tira os olhos do celular, meu amor. Claro, mas é claro que eu tô falando de você, meu cunhão. Eu cuidei. Por que eu tenho olhos? Só pra mim. Só se for os olhos mesmo, porque o corpo, ela tá compartilhando geral. Ô, Américo, respeita a minha Sossô, não seja esse cara. Eu quero saber quando é que tu vai resolver o negócio aí da internet, pagar a conta? Porque hoje eu tenho uma live muito importante. Olha só, eu já vendi quase tudo, entendeu? É só entregar pra receber agora, que tá tudo no esquema. Ih, rapaz, eu acho que... Eita, nossa, que vestido. Que vestido aqui. Eu acho que eu esqueci de anunciar. Gente, muito feio. Horroroso. Combina nada comigo, né? Nada, nada. O cheiro combina, da canela pra baixo. Ô, pai, eu trouxe a calculadora. Ah, tá. Filho, faz o seguinte. Tira uma foto desse vestido da Luciana e anuncia. Bota a qualquer preço mesmo, tá bom? Tenho certeza? Você não pagou caro. Filho, ela não pagou pra usar isso, não. Ela recebeu. Tá, não sei que manda. Bora, coianhão. Cala e vai começar. Vente o gás, seu Lindolfo. Ui, não era esse. Não era esse. Esse bujão aí tá com a válvula frouxa. Isso é normal. Eu queria também ser uma celebridade da internet. Meu Deus. Celebrity é o seguinte, né? Eita. Travou na pose. Oh, chamadosão down close. Trava na pose. Chamadosão down close. Problema, tio. Quando o senhor trava na pose, o senhor não destrava mais. Boa noite, família. Boa noite, Ana. E aí? Na internet, amor. Ah, tá rápida. Igual as camisas do Cris. 5G. Essa gosteira. Ih, então você já pagou, amor. Que bom. Não, não paguei ainda não. Inclusive, tô esperando cair o último pagamento do bazar. Ih, ahn. Nossa. Ó, caiu agora. Acabei de cair aqui. Então corre lá, moleque. Paga logo essa conta aí da internet, porque a gente vai começar a live já já. Américo! Ih, ahn. Américo, aonde que está o vestido que eu vou no casamento que eu deixei pendurado no varal? É um horroroso vinho e fedido? É. Não vi, não. Américo, vou te falar uma coisa. Se nas próximas duas horas esse vestido não aparecer, você vai passar o próximo Natal com aniversariante. Fui clara? Américo. Oi. Vem aqui um minutinho. Olha aqui o negócio aqui do... É, vou ser rapidinho aqui só pra dar uma opinião aqui. O quê? Américo, esse vestido não é aquele que tu vendeu. Vendeu? É alguma assim, Américo? É... É... Eu posso explicar. Que decepção, Américo. Meu Deus do... Nunca esperaria isso de você. Um vestido tão lindo, tão maravilhoso da minha dinda. Grife? Grife. Olha só, antes de eu explicar, eu preciso descobrir pra onde eu mandei o vestido, o endereço. Esse vestido foi entregue na moca. Então tu corre logo atrás do vestido da minha tia, senão eu vou te... Peraí, Lucena. Caramba! Pessoal, eu descobri o endereço da cliente, só que ela não tava em casa. Só amanhã. Américo, olha aqui. Eu não te expulso dessa casa, senão eu vou perder a única pessoa que eu posso explorar. Maltratada! Zaná! Gente, pensa pelo lado bom. Pelo menos a gente vai pagar a conta da internet. É. Ia. Porque eu vou ter que devolver a grana do vestido e vai faltar dinheiro pra pagar a conta da internet. Falando nisso, a internet caiu. Caiu mesmo. Por quê? Ai, não tô conseguindo mais entrar no meu aplicativo de pegação. Oi? Malhação. Malhação. É o aplicativo que eu faço agachamento aqui, que eu aprendi muito agachamento. É, mas é que a malhação e pegação tem hora que fica tudo igual, né? Vamos parar? Vamos parar? Não, 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 não. Não, 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 não. Mil vezes, não. Vocês não entendem? Essa live ia mudar a história da minha vida. Você, você e o... Saibam que vocês apagaram o brilho de um bestia. Ai? Não. Você. Calma, meu amor, calma. Calma, põe o ovo. Isso. Respira. Respira. É. Agora eu fico feliz. Ai, que sorriso mais lindo. Luciana, daqui a pouco chega aí e nada de eu encontrar esse rato. Ô, 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 Américo, Américo. Passou um negócio aqui pela minha cabeça? Chife? Que isso? Ô, respeita a mulher dos outros aqui, irmão. Tô falando do queijo chique que o Betinho falou que tinha no quarto dele. Ai, meu Deus, que dia! Cansado exausto, tá acabado. Caramba. Ai! Meu cliente tinha um laudo enorme. Essa semana eu abri processo como nunca, né? Ah! Abriu processo, né? É, o quê? É, o quê? Américo, sua sorte é a Luciana, viu? Porque se você fosse gay com esse perfil aí, sua poupança não ia render nada. A minha conta tá bloqueada. Ô, ô, que isso? Que pressa é essa? Que é? Pode ir descendo, dá um walk nessa escada e vem aqui dar um abraço pro seu amigo? Cadê meu advogado? Ah, para com isso. Para com isso, Cris, que você não faz meu tipo. Caramba. Força, Cristina. Poxa, se não é. O quê? A gente, a gente cuida, a gente ama, a gente cria, a gente dá banho pra tratar a gente dessa forma. Você era a pessoa que eu menos esperava dessa atitude aqui dentro. Roberto, suba agora e vai pensar sobre os seus atos nesse episódio. Ah, não é nada disso, Cristina. É Cristóvão! Esse menino vai me deixar doido por qualquer dia. Eu vou sumir, eu vou sumir. Não, pra você sumir falta muito. O que é isso? Não, pra quê? Até você, meu amor? Senta, amor, senta, senta. Ele machucou meus sentimentos, caramba. Ô, Cris, deixa ele subir, que a gente vasculhou tudo e não tem nem sombra de rato no quarto do Betinho. Eita! Eita! Nossa, mas que boca também, hein? O que é que tu queria? Ele é filho do bem-solo? O que é isso? Não é possível! Peraí que eu posso explicar. Eu quero saber como é que você vai explicar a Doralice Seminua no meu quarto! Eu explico. Acontece que eu sou muita areia pro caminhãozinho do Betinho. Ele não entendeu minha surpresa sedutora. É surpresa assustadora. Ufa, tia! Ainda vê, eu pensei que ele tava gritando, porque ele viu o rato. Pato! Gato! Pato! O tato! Eu? Como é que é? É. Eu não sabia que nessa casa tinha um rato! Cadê o rato? Rato eu não sei, mas uma ratazana tava perambulando no teu quarto. Olha aqui, Américo. Preste muito bem atenção. Eu estou saindo dessa casa agora e você se preparem para o processo que eu vou meter! O que é isso? Nas suas costas. Meu Deus do céu! Cuidado que o processo é longo, viu, cara? Se prepara. Prepara mesmo. Prepara mesmo. Agora eu posso explicar. Ah, que graça! Olha só o que seu filho cabeção trouxe, Américo! Um play pro seu cérebrozinho se divertir. Não, isso aqui é pro Tunico. E cadê o Tunico? Ah, ele tá aqui desde cedo. É o meu hamster que eu ganhei ontem de presente de uma amiga. Ah! Ai, caralho! Pelo amor de Deus, por que você não falou que o Tunico era o teu hamster? Porque você anda tão chato comigo que eu fiquei com medo da sua reação. Como é que vacilo? Toda essa confusão por causa de um hamster. É, ô, ô, Miguel. Hamster. Uma conversa séria. Deu força. Deu força na entrega... Olha...